Roberto Neto, volume 2, é só paixão Simbora comigo galera! Ela chega tão cheirosa, tão bonita e formosa, de manhã pra trabalhar Passa o dia ao meu lado, e eu fico sufocado, sem ao menos te olhar E assim eu vou fingindo, de tudo que estou sentindo, pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado, ela sabe não faz nada, só pra me fazer sofrer Secretária, você domou meu coração Começou de brincadeira, me passou uma rasteira, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Ela chega tão cheirosa, tão bonita e formosa, de manhã pra trabalhar Passa o dia ao meu lado, e eu fico sufocado, sem ao menos te olhar E assim eu vou fingindo, de tudo que estou sentindo, pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado, ela sabe não faz nada, só pra me fazer sofrer Secretária, você domou meu coração Secretária, você domou meu coração Começou de brincadeira, me passou uma rasteira, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Secretária, você domou meu coração Começou de brincadeira, me passou uma rasteira, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo, é gostoso demais As nossas vidas marcadas, por essa paixão proibida A minha vida, em sua vida Longe dos olhos, tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão E essa paixão escondida A sua vida, em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo, errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca Louca história de amor Oh, 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 oh Somos nós Mesmo correndo perigo, é gostoso demais As nossas vidas marcadas, por essa paixão proibida A minha vida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos, tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida, em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo, errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca é história de amor Somos nós Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar, o meu grande amor Como pude esquecer, o amor que me deu Divaná, Matilda Ná, H-Meló Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito, pra quem sabe dar Mas tenho certeza, que no meu regresso O meu grande amor, vai me perdoar Vou voltar pra tudo, o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divaná, Matilda Ná, H-Meló Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim De mim Amor, que bom rever você, meu amor Divaná, Matilda Ná, I love you Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná, Matilda Ná, Divaná Tu és a criatura Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Estes lábios que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos que as minhas mãos apagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro teu corpo divino Que pelas mãos tu destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol, do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa que tu vestes São meus os teus lábios Estes lábios que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos São minhas tuas mãos Estas mãos que as minhas mãos apagarão Sou louco por ti Ciúme até Da roupa que tu vestes Estes lábios que as minhas tuas mãos Leve suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me entrair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu, o homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Está proibida de entrar Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu O homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Está proibida de entrar Alô, porteiro Roberto Neto Vol. 2 Ao vivo É só paixão Eu só quero que você permaneça Minha amiga Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor, esqueça Se errei Por favor, me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se aganhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade Amizade Acabou Nos levando Ao amor Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que possermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo Mesmo havendo Um amor verdadeiro Não é minha E nem posso ser seu E por isso Vou ficar Sendo somente Seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver De um modo antigo Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amigos Dois amigos Que de tanta amizade Se amaram Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que possermos amigos Amamos também Como nós Que possermos amigos Amamos também Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Rai Douglas É só sucesso Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Eu vou pedir a lua Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Onde anda aquela ingrata Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim Qual a razão Que não quer mais me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que ainda pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô 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 Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim Qual a razão Que não quer mais me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que ainda pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô 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 Diz meu coração E pra você contratar o Roberto Neto O telefone é 746415584 E deixa cair Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Amigo Lave as mãos Pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminho pra frente Encontre outro amor Porém Se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Amigo Pra chegar a esse ponto Amigo Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Eu me ponho o seu favor Amigo Amigo Não se bate em quem se veja Pode ser Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Amigo Amigo Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Amigo Abertura 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 Quando alguém for te abraçar E você sentir o meu calor Feche os olhos pra sonhar Pensa em mim pra te falar de amor O prazer vai agredir Acredite, você vai gostar O desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou ou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ver Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Ninguém te amou ou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Primeiro passeiro Primeiro passeiro EU VOID EU VOID Primeiro passeiro VIGODE Quwart18 Primeiro passeiro Pciamo passeiro Senão passeiro Ivoide, Ivoide 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 Ivoide Ivoide, Ivoide Ivoide, Ivoide 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 Ivoide, Ivoide 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 Ivoide, Ivoide